Aí o lance é, antes de qualquer coisa, você explorar, né, além da guitarra desligada, como a gente conversou aqui, também explorar todos os knobbies da guitarra, tá bom? É, tone e tal, mas eu acho que o tone ele deixava sempre aberto, mas ele mexia o tempo todo nos knobbies de volume da guitarra. Uma das coisas que ele usava bastante era de deixar o de cima, né, do captador do braço, com o volume mais fechado e o de baixo totalmente aberto, ou seja, uma posição fica com o som mais limpo e a outra fica com mais distorção, é como se pisasse num pedal. É um efeito bem legal que ele usava bastante ao vivo. E aí E aí E aí